Música 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 Casa velha Estrela Rota Bom homem e mau mulher Começa as palavras sombitas Valeme Jesus Maria José Porque foi quando deu um lugar no mundo Ele pediu um rancho Um senhor A mulher não deu Ele pediu o abrigo E ela não deu, porque ela pensou que Era um desconhecido Aí ele foi e saiu O marido disse, mulher deixa O veinho ficar aqui, ela disse não Não fica não E sentou uma planta de comida para ele Não tem comida Quando ele saiu Ela cozinhou uns peixes e comeu Quando ela comeu O gancho na gola Aí o marido disse Eu vou atrás daquele veinho Que veio sabe rezar Aí foi atrás Quando chegou e encrontou ele Ele disse, eu vou rezar Voltou, quando chegou Ele disse essas palavras Casa velha e estrela rota Bom homem e mau mulher Como essas palavras são ditas Valeme Jesus Maria José A espinha da mulher disse Porque o homem que foi bom para ele Queria que ele ficasse Queria dar comida a ela E ela não deixou O marido era bom E ela era ruim Aí ficou por uma reza E todo mundo reza e se dá Porque um dia desse Uma vaca se engasgou Com uma casca de um caroço de manga O dono veio aqui Eu fui Quando chegou lá Só foi rezar e venceu Tinha um rapaz aqui Ele comeu um peixe E aí diz ele Que já estava escarrando sangue E o negócio não saia Aí ele chegou e disse assim Aí chegou aqui no portão xingando né Aí eu disse assim Aí ele disse assim Eu vou na casa de fulano que também reza Tem muitas pessoas aqui que rezam Que se pra... 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 Pra me rezar Eu disse assim Se você acreditasse Eu ia me rezar Mas você não acredita Aí vai ficar me mangando né Aí quando ele saiu Eu comecei a... Eu... Eu comecei a rezar nele né Aí quando ele chegou em casa Que foi tomar banho Que botou água na boca Que foi assim A espinha saia e ele disse Parece mentira Parece mentira A senhora rezou de longe mesmo É, quando ele saiu das costas Aí... Aí eu rezei né Aí ele... Quando chegou em casa Só foi beber a água No instantinho Saiu a espinha Aí passou aqui Dando risada Aí disse Que foi? Já vai lá? Ele disse Você não sabe o que foi que aconteceu Eu disse Que foi? Disse Já saiu a minha espinha Disse Parece mentira Diz que na hora que saiu Caiu a espinha lá É morto? Uhum E pronto E pronto Tchau 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 Tchau